Hoje iremos iniciar uma jornada e um novo servidor de Ben 10 Eu não sei se vocês se lembram disso, mas algum tempinho atrás a gente jogava em um servidor de Ben 10 de heróis e vilões Até que aconteceu alguns probleminhas Os vilões atacaram a vila dos youtubers, os heróis teve a sua vingança e teve uma épica batalha no T-End Só que era tanto além X que a gente acabou abrindo um portal para outro multiverso Que no caso é esse novo servidor com vários youtubers Só espero que dessa vez não tenha essa de vilões né Até porque todo mundo tem que ser herói, já viu o que acontece se tiver vilão Bom, eu tô muito ansioso pra começar essa nova jornada Então bora lá rapaziada, que como vocês viram aí no início, estamos em um novo servidor E olha que esse lobby aqui tá bem bonitinho Tem o Kevin 11, tem aqui o Omnitrix definitivo Tem o Carnitrix que eu quero ficar bem longe Essa é a bancada que no caso mostra o craft de todos os Omnitrix E pelo que eu tô vendo já tem pessoas aqui no servidor E também tem um viajante no tempo Cara, eu quero ver o que esse viajante no tempo tem pra falar pra mim Porque é tudo novo Seja bem-vindo ao novo servidor de Ben 10 dos youtubers Nesse servidor você será livre para fazer tudo o que quiser Espero que dessa vez não tenha nenhum vilão É galera, se o viajante no tempo falou que dessa vez não quer ter nenhum vilão É porque realmente não tem que ter vilão Chega de vilão Mas uma coisa também que tá me chamando a atenção É que já tem um diamante aqui Meu Deus do céu O diamante acabou de solar um mega robô, cara Ô, ô diamante, quem é você aí, meu rei? Opa! E aí, Grace? Ah, Everton Everton? Calma aí que eu fiquei preso aqui embaixo, velho Oi, e aí, tranquilo? Ô, do caraca, mano Gostei desse cabelo de pica-pau, hein? Eu não gostei não, mano Ah, como não, mano? É as duas palavras que você mais gosta, velho Tá fora, mano Vem lá, ele Beleza Ô, Everton, eu vi que você já tem Omnitrix aí Tô começando agora O que você tem pra me recomendar, meu rei? Ah, mano Bom, eu recomendo muito você explorar as estruturas Tá com um item muito bom, velho Beleza, então, cara Você me recomenda explorar as estruturas Bom, perfeito Eu vou ali na vilã do NPC ali Pra ver se eu consigo algumas coisas E vou explorar as estruturas Tamo junto aí, meu rei Tá precisando de alguma coisa? Cara, precisando Tá precisando de tudo, né? De um Omnitrix Ah, entendi Não, mas isso aí não tem pra te dar, não Só tem um, ó Ah, entendi, cara Sua jornada vai ser coma aqui nesse mundo, cara Tá bom Ficar rico, né? Padrão de lei Ah, mano, de novo Aproveitando que você tá aqui Eu já quero te fazer um convite Eu quero fazer uma vila dos youtubers de novo E eu já tô te convidando Uou, é isso aí, mano Valeu, mano Eu quero sim, velho Então tamo junto, aliado Agora eu vou sair aí Que eu vou fazer meus Omnitrix É nóis Bom, galera Dá hora ver que o pessoal já tá aqui Ficando forte, né? Lembrando que nessa série Vai ter vários youtubers Crazy 1007 Ebertin Hi Jinx Kuyuki Gabslow E Rinos Até então eu sei que é esses youtubers Que estão participando Se alguém vai invadir o mundo mais pra frente Ou não Eu não sei Mas antes de tudo, galera Eu também quero ver Aqui o... A crafting table, né? Porque talvez Eu acho que o Omnitrix prototipo Se faz por aqui Não, acho que aqui não se faz Omnitrix prototipo O Omnitrix prototipo Protótipo, né? Ele se faz aqui Se usa quatro Omnichip Iron Plate E um Omnicore Cara, eu quero ver esses crafting aqui, ó Vou precisar disso Que se faz com esses daqui Eu vou precisar de muito ferro, então Pra fazer... É, galera Vai ser um pouco... É, vai ser bem delicado Pra eu conseguir fazer meu Omnitrix Que não tá fácil as coisas, não A situação não tá fácil, não E é por esse motivo Que eu já vou estar explorando aqui A Vila dos Aldeões Até porque é um lugar Que eu posso conseguir esmeralda Que é necessário Pra fazer um Omnitrix Então eu quero ver aqui O que esses aldeões trocam, ó Esse daqui não tem troca Cara, é sempre bom trocar com esses daqui Os fazendeiros Porque os fazendeiros Tem umas trocas bem boas, ó Ele troca batata por esmeralda Será que por aqui tem batata? Ó, tem algumas batatas aqui, ó Vou pegar essas batatas aqui Só que não é o suficiente de batata Então eu vou plantar algumas Só pra sempre ter batata aqui nesse servidor, né E eu vou ver até por aqui, ó Tem outra plantação, ó Aqui tem de batata E tem mais dois fazendeiros, cara Caraca, essa vila tem muito fazendeiro Ó, esse troca trigo por esmeralda Então vamos pegar aqui todos os trigos Beleza Vamos pegar desse lado aqui também E o bom é que o trigo Dá pra plantar de novo com semente Então eu acabo não perdendo nada E esse daqui troca o quê? Ah, não Esse troca só trigo, é o mesmo E esse daqui troca batata por esmeralda E cara, aqui tem muita batata, mano Eu acho que as esmeraldas Eu já vou conseguir pegar O suficiente só nessa vila NPC, mano Então talvez eu tive sorte Eu acho que eu me dei bem Até porque eu peguei já mais de um pack de batata Então eu acho que eu me dei bem Vou plantar aqui de novo, né E ainda vou até colocar aqui, ó Pra você ver como eu sou gente boa, né Onde, ó Tô até colocando aqui Porque eu sou tranquilaço E prontinho Agora eu pego aqui, ó Consegui uma E agora eu vou trocar com esse daqui Que ele troca trigo E eu consegui o quê? Duas esmeraldas Tá, isso daqui é realmente Uma quantidade muito pouca Mas outra coisa que eu vi aqui na vila É que tem fênus por aí Então, ó Que nem aqui os fênus Eu posso tá pegando Ó, e tem mais fênus ali, hein Eu acho que eu vou tá pegando Esses fênus aqui Porque com esses fênus, galera Eu vou conseguir muito Mais muito trigo E agora eu faço aqui, ó E consegui mais de um pack de trigo Trocando aqui com o nosso querido Fernando, né Aqui, ó Não é esse o Fernando O Fernando é aquele dali Sim, galera O nome desse aldeão é Fernando, tá Eu consigo aqui bastante esmeralda Consegui duas Eu consegui três esmeraldas Com um total de cinco Cara, eu acho que cinco esmeraldas Já é o suficiente pra eu fazer O meu Omnitrix Então agora só me resta ferro E também cobre Oxe, tem um arqueiro aqui, mano Que isso, cara É o guardião da vila Ô, tamo junto E lembrando, rapaziada Nessa série eu realmente quero fazer A nossa vila E também o cantinho dos escritos Então Já me segue aí no Instagram E começa a mandar vários desenhos De bendéis Que no segundo dia desse servidor Já vai ter o cantinho dos escritos Demorou? Bom, pra começar a nossa jornada Da melhor forma A primeira coisa que eu tenho que fazer É pegar madeira, né Não tem como viver no mundo de Minecraft Sem ter nenhuma madeira Bom, rapaziada Eu acho que isso daqui Pode ser uma caverna Pelo menos tem ferro Então já Ó, e tem cobre também Então já vou fazer aqui Os equipamentos básicos No Minecraft, né Que no caso é uma picareta E com essa picareta Eu já vou pegar pedra Pra fazer os equipamentos Básicos de pedra Como uma espada Pra me defender Uma picareta Pra pegar os ferros E um machado Que é sempre importante ter Deixa eu ver se essa caverna aqui Ô, é uma caverna boa, hein, galera Caraca É uma caverna muito boa, cara Então, vocês já sabem O que eu vou fazer Nesse exato momento, né É, galera Eu sei, vocês sabem A parte mais chata De um vídeo de Minecraft É a mineração E é por esse motivo Que vocês vão assistir Eu minerando De uma forma acelerada Aí vocês vão ver Que eu tô realmente minerando Não é mineradinha off É mineradinha on E de uma forma Que não fique chato E nem massivo E depois dessa longa mineração Foi isso que eu consegui De minérios Cara, com essa quantidade Aqui de minério Que eu tenho Consegui achar até Dois diamantes Eu nem sei se se usa diamante Nessa addon Mas eu resolvi pegar E com mais alguns minérios Que estão esquentando aqui Eu acho que eu já consigo Fazer o Omnitrix Pra fazer o Omnitrix Eu preciso de quatro Omnichip Eu preciso desse daqui Que é o núcleo E também Desses negocinho aqui Eu vou começar Pelo mais difícil Que é o núcleo Até porque Pra fazer o núcleo Do Omnitrix Eu preciso de quatro Omnichip E um vidro Por isso que eu já peguei Essa areia Pra fazer esses Omnichip Eu preciso disso daqui É, eu preciso de muita coisa Então ó Eu vou pegar aqui ó Minha esmeralda Pra fazer esse cristal Hum, eu vou precisar De mais Bonimil Talvez hein galera Eu acho que eu vou precisar De mais Bonimil Mas beleza Vamos fazer aqui ó Fiz um desse Fiz dois Perfeito Agora com esses dois aqui Falta só isso daqui Que é essas linhas Pra fazer essas linhas Ah, então beleza Vamos fazer aqui mais dois Pronto, fiz dois Faço uma tesoura E com essa tesoura Eu faço as linhas Só que eu vou ter que fazer Outra tesoura Porque eu preciso de três linhas Perfeito Agora que eu já tenho aqui As linhas Eu passo o Omnichip E agora a única coisa Que me falta é um vidro Então eu já vou até pegar Esses ferros que estão aqui E já vou colocar esse um vidro E desse jeito Eu já fiz o núcleo Do Omnitrix Agora falta eu fazer Esses Omnichip E os ferros Primeiramente eu vou fazer Os ferros né Que é a parte mais fácil Eu preciso de quatro ferros Então eu já consegui Aqui ó Fazer ó Quatro ferros desse E agora só tá faltando Isso daqui Que no caso é mais Omnichip Esse cristal Ainda falta uma farinha de osso Pra eu conseguir Então eu vou voltar ali Pra vila NPC Porque eu tenho uma estratégia Pra conseguir essa farinha de osso Meu Deus do céu Os drownings estão lutando ali Contra alguns caranguejos Meu Deus Ó mas pra conseguir Essas farinhas de osso O que que eu vou fazer galera Eu vou vir aqui ó Vou pegar essas beterraba Vou replantar E será que eu consigo ó Consigo ó Com beterraba Eu já pego a farinha de osso Eu vou até pegar mais Só por desencargo de consciência Mas eu acho que já tenho o necessário Vamos pegar aqui Farinha de osso Ó perfeito Com essa quantidade Já tenho três Vou até ver se eu consigo pegar quatro É não consegui Mas agora eu consigo fazer Esses DNA cristal E agora eu só preciso fazer Isso daqui Eu vou precisar de mais um ferro E mais uma tesoura Fiz aqui E tem o Omnichip E agora me resta fazer Só mais um ferro galera Prontinho Eu acho que são quatro no caso né Então eu vou fazer até mais um Pronto E agora eu consigo fazer O Omnitrix prototipo E também consigo fazer O Omnitrix reboot Cara eu vou fazer o reboot Porque eu tenho uma estratégia Que vai funcionar no futuro Então eu peguei aqui O Omnitrix reboot E mesmo não gostando Nada do reboot É o único Ben 10 Que eu não assisti Eu ainda acho Que o Omnitrix reboot Ele é melhor Do que o protótipo Do clássico Então é melhor Ficar com o reboot E mesmo com o meu Omnitrix equipado Vocês podem ver Que eu não tenho nada Para conseguir virar algum alien Nem aqui no meu inventário Até porque essa aula Não funciona por XP E cada XP É um alienígena Fora que a cada 10 ou 15 XP Você consegue evoluir O seu Omnitrix Liberar cada vez mais páginas Então já vou até pegar Meus minérios Que estão aqui esquentando Só para ver se eu consigo Mais XP Ó consegui um de XP Agora que eu tenho um de XP Se liga Eu consigo me transformar No primeiro alien E no caso É o quatro braços Mano Isso é muito bom Porque o primeiro alien Do Omnitrix protótipo É o chama E o primeiro alien Do reboot É o quatro braços Que é um alien bem poderoso Então É E também tem essa Do Omnitrix descarregar também Ó Que no meu Omnitrix Agora está sem bateria Até porque Não tem um controle mestre Mas eu vou até tentar Aqui pegar mais XP Ó Liberei mais 3 E vai acabar meus carvão Cara Eu É Literalmente vai acabar meus carvão Mas pelo menos Eu já consigo me transformar No chama Que é bem bonito No XLR8 Que é um alien de locomoção E também no diamante Que já é um alien de ataque Ou seja Com esse Omnitrix aqui Eu já estou bem bom E como o Herbert falou pra mim Que é bom explorar Algumas danjas Uh Eu posso testar Lutando aqui ó Contra um robô Cara Será que o chama Consegue derrotar um robô Vamos ver ó Toma Uma coisa que eu não tenho É espada né Eu vou ter que fazer espada Depois galera Mas vai Eu quero enfrentar esse robô Aqui galera Toma Caraca O bom que esse robô O range dele é meio ruim Mas quando ele acerta É dano tá Vocês viram que quando ele acerta É muito dano E vamos lá Ele também tem muita vida Vai ser um pouco difícil Derrotar aqui esse robô Mas o chama tá descendo O cacete no robô Ai só não vai pra água Agora que ele tá na água É complicado galera Agora que ele tá na água Eu sou o chama É bom virar aqui o quatro braços Que aí pelo menos Eu dou essa palma sônica E também dou mais dano Aqui no robô E olha ele tá me batendo Aqui esse pilantrinha cara Caraca o robô é bem forte cara Que isso Ainda mais agora Que eu não tenho mais espada né galera Então o robô Toma Ufa finalmente derrotei ele Mas eu preciso de uma espada urgente O bom que eu peguei Bloco de ferro cara É muito bom derrotar esse robô Eu só vou fazer aqui Duas espadas de ferro Então pra mim E vou continuar explorando esse mundo Até porque eu quero enfeitar Algum bicho mais forte Só pra ver se eu ganho mais XP galera Até porque eu quero testar A força realmente Desse Omnitrix Que no caso É o meu primeiro Omnitrix Então bora lá Vamos ver se eu consigo encontrar Alguma coisa diferente Que o Herbert falou Que por aqui Eu posso estar encontrando Umas dungeons muito boas Bom rapaziada E não tem nada melhor Do que eu explorar Do que uma dungeon né Até porque tem uma dungeon Bem aqui na minha frente Eu não faço ideia De qual monstro vai ter ali Mas eu tô vendo Que tem um mega monstro Ali em cima cara E eu acho que esse monstro Tá tomando dano Então eu já vou me transformar Aqui no diamante Até porque eu quero testar A força aqui do diamante Olha E tem até um espeto de silício Será que esse espeto de silício É forte cara Olha Eu tenho uma regeneração Bem bacana aqui com o diamante Isso eu gostei O espeto de silício Dá 4 de dano né Então compensa mais Eu usar a espada de ferro Que dá 6 de dano Mas ó Tem um mega bicho aqui em cima E pelo que eu tô vendo Ele tá tomando dano cara Caraca Mano eu vou até usar isso daqui Só pra ver se esse diamante é forte Ui Que isso É um caranguejo Moleque É o caranguejo mano Toma Toma Que isso Porque tinha um caranguejo aqui Todo esquisito Eu ganhei muito XP Mas tinha um caranguejo Muito esquisito Tá espero que pelo menos Eu consegui Ah mano Eu sabia que a danja Não ia ser só isso Ah eu já esperava galera Eu já esperava O bom que eu vou conseguir Ver a força do diamante Mas era Ah o diamante não passa Por aqui cara Era óbvio que não ia ser Só aquele caranguejo Que não dá dano cara Era óbvio Então beleza Vamos me transformar aqui No diamante Eu vou tentar derrubar Esse mutante uma vez só Pra depois Nossa Pra depois eu me transformar Em outro alien Então vamos tentar Bater nele aqui Sai 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 mutante Caraca Que regeneração boa do diamante Que regeneração boa Tá deixa eu ver o outro Que eu liberei Bala de canhão Perfeito Perfeito Com bala de canhão galera Dá pra lutar aqui Contra esse bicho aqui Opa Ainda mais se eu me transformar Ih não tem espaço Pra me transformar em bola Cara Vai vai Eu quero derrubar ele Nossa Boa derrubei Vamos lá Vamos lá Vamos testar o próximo Ultra T Nossa que ultra T diferente Aprimorar Oxi Oxi Tá Eu acho que o ultra T normal Vai ser mais forte Toma aí Que isso Não vai ser mais forte nunca galera Não vai ser mais forte nunca galera Beleza Eu vou me transformar aqui Em um novo alien Já que o ultra T não tancou Mas cinzento não vai tancar Eu tenho 14 de XP Então eu consigo até O cipó selvagem Enxurrada E sectoide Cara Eu acho que o enxurrado É o mais forte deles Não O enxurrado aqui Tá bem fraquinho Cipó selvagem Pelo menos tem regeneração Boa Eu vou tentar ir lá Com o cipó selvagem Mano Que cipó selvagem Engraçado cara Parece ser um amigão De todo mundo Tá Espero que com o cipó selvagem Eu consiga derrotar ele Eu tenho um negócio Chamado escalar Esse escalar Ah Esse escalar Eu consigo escalar parede Moleque Bom Que coisa útil galera Eu só não sei se dá pra chegar No último andar Escalando parede né Ih Nossa Que pilantra Beleza Liberei pelo menos 15 de XP Cara Eu tenho certeza galera Que quando eu derrotar Esse mutante aqui Eu vou liberar até outra página Eu só tenho que tomar cuidado Pra coisas não acontecer Que nem isso Que eu quase fui de ralo Bom Já que não tá dando né Eu vou ter que voltar praquele Esse daqui tava conseguindo derrotar Vamos lá Vamos lá Até porque eu quero derrotar Aquele bicho Pra ver se eu libero mais aliens Do meu Omnitrix Aqui nessa pilantra Toma Toma Derrotei moleque 21 de XP Cara tem esse baú bônus Ó Esse baú tem algumas esmeraldas Duas esmeraldas e ferro Então pode ser útil Fora que eu consegui 35 notas de 100 doll Se eu não me engano Isso daqui é 3500 doll né Até porque minha matemática É meio ruim Mas ô mundo que não para de chover Cara Que que é isso velho Vamos guardar todo esse dinheiro Aqui na minha carteira E eu não liberei aliens novos galera Hum Será que eu consegui O total de aliens Que eu tenho desse Omnitrix Cara Mano Eu não sei se eu gosto Ou desgosto Desse insectoide Cara Porque tipo Esse insectoide Ele é bonitão Ele parece um atleta Mas o insectoide clássico Ser feio Pra mim é um charme Tá ligado Eu gosto do insectoide feio Mas o designer desse daqui É muito bom cara Eu vi que Que tinha alguém por aqui Tá E a pessoa que tava por aqui Ah tá Ai Foge 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 Essa chuva Aqui não para Cara Seu Omnitrix Tá descarregado Beleza Se transforma Vamos fugir Vamos falar Para de bater Neles Vem falar Aqui no lugar seguro Cara Vem aqui Vem aqui Cara Que da hora Eu vi que você já tem Um Omnitrix também Mano Você já tá aqui no mundo Faz tempo Mano Eu não tô tanto tempo Mas você acredita Que o meu bugou Como assim Eu tinha pego o Carioca Tricks Ele virou do nada O Omnitrix normal Sério Eu acho que é porque Todo mundo precisa fazer O protótipo antes O protótipo Ou o que eu fiz Aqui no caso É o reboot Ah Você fez o reboot Mano Aham Eu gosto do reboot Do Omnitrix reboot Cara Cara Eu gosto mais ainda Disso aqui Que da hora Né Ô Aproveitando que eu já te encontrei Eu quero te fazer um convite Cara O que? Mano Eu quero fazer a vila Dos youtubers Aqui nesse servidor também O que você acha de participar? Uh Eu aceito Mano A gente faz aqui também Demorou Então eu vou procurar Um lugar plano Pra gente fazer a nossa vila E eu te passo as coordenadas Pode ser? Tá bom Chico É nóis Tamo junto Tá ligado? É nóis Bom galera Da hora ver que tá todo mundo Com seu Omnitrix já Eu acho que eu fui a última pessoa Realmente a conseguir Meu Omnitrix Meu Deus do céu Eu ia ficar preso também Eu fui a primeira né Aê Mas agora eu vou procurar Um lugar plano Pra conseguir fazer a vila E bom É assim que se encerrou Meu primeiro dia No servidor de Ben 10 Vamos tentar bater a meta De dois mil likes Porque se bater dois mil likes Amanhã já tem O segundo dia Então Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau